Então, Marcelo, iniciando a entrevista coletiva com o técnico Maurílio Silva. Maurílio, um empate que, sem dúvida alguma, pelo resultado, não agradou, né, vocês. Mas o Paraná consegue aí um empate no final da partida, depois de ter sofrido a virada. Como que se analisa essa partida? O Paraná venceu o jogo até os 40 minutos do segundo tempo e agora tendo dois clássicos pela frente. Boa tarde. Boa tarde. A gente fica muito chateado, cara. Eu, particularmente, conversamos ali após o final do jogo, na nossa roda quando a gente fecha. Fiquei muito chateado, todos estão bastante chateados, porque nós tínhamos condições de conseguir um grande resultado. Mas fomos, assim, não tão competitivos como a gente imaginava. Tivemos aí um desgaste muito grande pelo fato de jogar de manhã novamente. Alguns atletas que jogaram o jogo, onde nós tivemos um jogador a menos no jogo passado, bastante desgastados. Hoje tiveram, assim, não péssima, mas uma atuação muito abaixo do que vem rendendo. E nós tivemos dificuldade. Então, em cima das dificuldades, a gente vem tentando superar. Hoje tivemos aí a capacidade de conseguir fazer um gol. Estávamos com o jogo praticamente dominado. Tivemos aí uma posse de bola momentânea e deixamos de ser agressivos. Isso foi a minha cobrança. Porque depois que nós fizemos o gol, nós poderíamos ter atacado mais, poderíamos ter criado mais chances para fazer o segundo e ter um pouco mais de tranquilidade. Mas, infelizmente, foi o contrário. Sofremos aí um gol no chute de fora da área e depois tomamos um gol na virada, onde foi claramente uma falta ofensiva em cima do Pedro. A arbitragem não acabou apitando a falta. Tomamos um contra-ataque e sofremos o gol da virada. Mas tivemos a tranquilidade, não digo tranquilidade, mas da competência de uma bola parada, que a gente treina bastante, conseguir chegar ao gol de igualdade. Maurílio, como que você avalia a atuação do Paraná como um todo, levando em conta que o jogo estava meio morno até ali a parte final e a partir do empate do Maringá aos 40 do segundo tempo, a coisa meio que pegou fogo mesmo. Levando em conta esse finalzinho meio diferente e também o resultado, segundo empate seguido em casa. Falando de resultado, para nós que jogamos em casa, nós temos que criar uma identidade dentro de casa. É o nosso campo, é o nosso domínio, nós queríamos tanto isso e tivemos dois jogos que deixamos escapar aí quatro pontos. Então isso é muito ruim, a gente tem conversado, a gente tenta passar para os atletas tudo aquilo que a gente imagina. Os atletas também tentam assimilar, dia de treino é uma coisa, chegamos no jogo a gente tem certa dificuldade, principalmente de início. A gente tem entrado muito apático e nós vamos trabalhar isso. É a segunda vez que a gente vê isso, a gente meio apático e a gente tem que melhorar. Não podemos ter essa apatia de início de primeiro e de início de segundo. Nós melhoramos a partir que nós fizemos a mexida. Depois que fizemos a mexida, a entrada do Marques, a entrada do Pedro e a entrada do Arielto foi que deu um pouco mais de dinâmica, fez com que a nossa equipe saísse, jogasse mais no campo adversário e chegasse ao gol. Conseguimos isso, então nós temos que trabalhar mais, superando todas as dificuldades que temos aqui no clube. Maurílio, você falou sobre essa apatia no início dos jogos, dos tempos, e hoje, diferente do jogo contra o Londrina, quando o Paraná buscou um empate logo no primeiro minuto, hoje o início de segundo tempo foi bastante abaixo, onde o Maringá passou a criar uma chance atrás da outra e você precisou mexer. E você mexeu principalmente no ataque porque a bola não estava parando. É um sistema, o sistema ofensivo é algo que te preocupa ainda. E o Paraná, durante o jogo todo, até conseguiu ter bastante poder de criação, mas também acabou falhando bastante na finalização. Esse fator ataque tem deixado a gente bastante apreensivo, mas isso tudo é trabalho. Mas hoje a gente não pode colocar a apatia somente em cima de falta de qualidade. Acho que o cansaço, mais uma vez frisando, é muito difícil jogar pela manhã. É muito difícil. E nós viemos de dois jogos agora, o final desse, e os atletas sentiram bastante. É diferente uma concentração, é diferente uma preparação para um jogo, para se jogar de manhã. Você acostuma a acordar muito tarde, descansando, para jogar às quatro. E esses dois dias que jogamos pela manhã, nós tivemos que tentar educar o atleta a dormir mais cedo, que é muito difícil, e nenhum ser humano consegue dormir obrigado. E tivemos que acordar muito cedo. E acordar cedo faz com que o atleta tenha muita dificuldade. Todo ser humano sabe a dificuldade que é acordar pela manhã, e até chegar ao trabalho, até pegar mesmo, é um pouco demorado. Nós tivemos esses dois jogos e já superamos. É fato, já acabou, não adianta a gente ficar falando. Mas a dificuldade maior que eu creio que nós tivemos nesse jogo foi esse horário do jogo. Maurílio, você até deu uma pitada ali na resposta anterior, sobre as entradas do Elielton, do Maxi Rodrigues e do Pedro. São três jogadores que, se acredita, até começam a despontar para iniciarem as partidas. O Elielton, segundo jogo seguido que você coloca, ele tem uma participação importante. O Maxi nitidamente deu um toque ali de qualidade à equipe, e o Pedro brigou, cabeceou. No lance do gol, ele roubou a bola do adversário. O que você falaria da atuação desses três? Olha, eu fico bem claro, a gente tem algumas opções quando faz as mexidas. Eu confio em todos, por isso que todos que estão ali naquela relação, a gente confia em todos. E aqueles que não estão, não estão ali também, porque a gente tem um limite de atletas para serem relacionados. Então, a confiança em todos os atletas, ela é enorme. O Pedro é um atleta que chegou, muito voluntarioso, como você frisou. É um centroavante que busca o contato, que busca a briga, que não deixa os zagueiros respirarem. Então, é um diferencial, um quesito diferente um pouco do da Silva. O Elielton, todo mundo já viu, a gente usa a velocidade e a dinâmica dele de ser mais incisivo em busca do gol. É um atleta que entrou em dois jogos, que vem participando muito bem, a confiança é enorme. E o Max, como a gente já tinha essa expectativa, mas a gente vinha aguardando sempre o momento certo para lançar meninos e para colocar o próprio Max. Então, nós tivemos aí a tranquilidade hoje, colocamos o Max no momento onde a gente viu que a gente vinha sendo pressionado no segundo tempo. E a entrada trouxe a tranquilidade, essa transição do meio campo para o ataque que o Max fez. Então, foi muito importante, ajudou a gente bastante com relação a isso. Mas depois tivemos alguns deslizes e a felicidade, né? Dois chutes do Maringá, principalmente o segundo, um chute muito bonito que acabou, que acabaram fazendo os gols. Maurílio, agora o Paraná tem dois clássicos pela frente, né? O primeiro deles no Couto contra o Curitiba e depois o duelo contra o Atlético, praticamente uma semana depois. Esses dois empates na Vila Capanema contra Londrina e Maringá obrigam o Paraná a trazer pontos, principalmente desse jogo já no sábado contra o Coxa no Couto? A obrigação de fazer pontos são em todos os jogos. Nós vamos para dois clássicos. Todo mundo sabe que clássico existe a sua mística e os detalhes. Então, a gente não vai entrar no mérito. Nós sabemos que precisamos pontuar. Então, nós temos que ter cuidado, temos que ter respeito. São dois jogos muito importantes para nós, a quesito de tabela, né? Mas nós ainda estamos aí com jogos a menos. Então, nós vamos trabalhar. Não é porque é clássico que nós temos que chegar desesperados buscando o resultado. Nós temos que ter respeito, né? Temos que ter tranquilidade. Vamos jogar no Couto Pereira e fazer a nossa parte e tentar sair com o resultado. Maurílio, hoje estreou o Pedro, né? Foi anunciado oficialmente ontem, já treinava alguns dias. A gente tem informação, né? Do volante Adriano, que vem do Atlético Mineiro. E com essa saída do Anderson Salles, você espera a chegada de um sagueiro para já, um pouco mais para frente? Que análise você faz desse momento aí, dessa possibilidade de contratações? Olha, nós temos no elenco muitos jovens, né? Temos aí tanto o Léo Petenon, como temos aí o Lacerda, né? Que são atletas que estão buscando espaço. O Paranaclube atravessa um momento muito delicado, né? Não adianta a gente estar no mérito. Então, nós vamos ter com tranquilidade essas situações de reposição. E mesmo porque, depois de ontem, depois de nós recebemos a notícia, que eu não sei se vai haver adiamento ou não, mas que nós só podemos escrever até sexta-feira. Então, é complicado com relação a isso a gente buscar jogadores no mercado, sendo que a própria federação tem dificuldade do nosso trabalho também interno. Fechou o processo. Fechou o Brasil-T O que é isso?